Eu às vezes tô me lembrando de um bom compadre que eu tinha Valente como o diabo pior que galo derrida Quando o compadre puxava sua faca na baía Até a própria polícia prometia, mas não ia Me encontrou um morador lá do rio Gravataí Que na barranca desse rio ninguém mais pescava ali Porque tinha aparecido uma cobra sucuri